TV Atrítica, o presente de mãos dadas com o futuro. Alô Cidade, oferecimento Amazon Gás, servindo melhor. 0800 979 4545. Flex Cabos, conduzindo a energia do futuro. Solução financeira, reduzimos seu financiamento veicular em até 70%. Tevelar Motos, conheça a conta mágica e realize o sonho de ter sua moto. Nova Era, compre pelo site e encha o carrinho sem sair de casa. BetPix 365, você no mundo das apostas com apenas um real. Alô, minha cidade querida, que felicidade, que felicidade enorme ter você com a gente. Abrir as portas da nossa casa para recebê-lo, para recebê-lo aqui pela tela da TV Atrítica. Que bom, que bom, que bom ter você conosco. É sempre uma honra poder estar na sua companhia, nas manhãs até de tarde, virando o dia com a mais ampla, com a maior cobertura policial, comunitária, aquilo que acontece aqui na cidade, em Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil e do mundo. É claro, você acompanha na tela do Alô Cidade, que está só começando com as principais informações do dia. Chega mais, chega junto, avisa todo mundo que o Alô Cidade já começou. Que honra, meu irmão, que honra ter você com a gente hoje. Vamos começar então, com informação, a gente chega com você. E você chega com a gente nessa parceria grande, parceria de informação. No momento em que ela acontece, imediatamente, quando tudo vai acontecendo, a gente vai chamando aqui. Está na hora de informação então. Chega mais, chega junto, coloca na tela, Mayara Rocha. Eita, Samara Maciel, já está todo mundo com a gente. Oh, meninas, bom dia, hein? Que honra a minha poder contar nessa abertura de programa com vocês duas aqui, trazendo já informação no momento em que elas vão acontecendo. Bom dia, Mayara. Bom dia, Samara. Oi, Amaral. Muito bom dia para você. Muito bom dia a todos que acompanham o nosso Alô Cidade nesta terça-feira. Amaral, a gente vai contar uma história a partir de agora e aproveitar também para fazer um alerta.